Bom galera, eu vou precisar fazer esse vídeo aqui pra inserir, pra editar o vídeo do unboxing Que eu fiz do Gamepad, porque meus filhos estavam, vocês vão assistir pelo vídeo, estavam impacientes Estavam aqui no meu cangote, abre, 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 pega, meu filho chegou a meter a mão no vídeo Vocês vão ver, vocês vão achar até graça, mas pedi a eles, né, pra que não atrapalhasse, pra que não entrasse no meio do vídeo Mas não teve jeito, eles entraram e acabou que eu não falei o principal, as informações que eu tinha que passar pra vocês Eu só precisava abrir e entregar logo pra eles, que estavam ali já ensanecidos atrás daquele controle Então esse Gamepad foi comprado na Banggood, eu vou deixar o link aí pra vocês Isso eu não falo durante o vídeo, foi comprado na Banggood Levou 90 dias pra chegar, 90 dias corridos pra chegar Foi comprado dia 27 de abril, então chegou pra mim dia 27 de julho, 90 dias E o frete foi Malásia, tá, e não foi tributado Então essas informações simples, básicas, mas importantes e principais Que eu não passei, porque eles estavam aqui no meu, literalmente pendurado no meu pescoço pra abrir logo Então vou mostrar pra vocês agora o unboxing, espero que vocês gostem Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like Curtir o vídeo, compartilha pra que todo mundo tenha acesso, beleza? Obrigado a todos aí mais uma vez E vamos lá conferir o unboxing do Gamepad comprado na Banggood Um abraço, valeu! E aí galera, boa tarde, Rodrigo Vaz falando Bem-vindos novamente ao canal Authentitec Vamos hoje fazer um unboxing aqui Esse produto eu já tinha dado como perdido Só não tinha solicitado reembolso ainda, mas pelo tempo eu já poderia Esse aqui é um Gamepad, que tá aqui dentro Foi comprado no dia 27 de abril de 2017 Foi pago aí por ele a quantia de 9 dólares e 77 centos E mais 1,70 de frete Chegou hoje dia 27 de julho 3 meses exatos, 90 dias Vamos abrir ele aqui Se vocês poderem dar uma olhada Barrei aqui na câmera Bem protegido, direitinho Meus filhos estão impacientes aqui no cangote Esperando eu abrir pra pegar logo pra começar a jogar Mickey Gui Pai, você falou boa tarde Tá bom, é boa tarde Ainda são 5 e meia, 5 e 40 da tarde Deixa eu fazer meu unboxing, por favor, em paz Depois você fala Galera, esse aqui não é um GameSir Não é um Mokuchi É um genéricuzão, tá Veio bem protegidinho Mas sem caixa, sem nada Tá vendo Deixa eu botar esse aqui de lado Vem um manualzinho Tá aí, ó Tudo em chinês 100% em chinês E aqui atrás 100% em inglês Então tem as duas opções aí, tá Depois a gente dá uma olhada Mas tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pega o telefone de vocês, cadê? Vou botar pra testar aqui Pega o telefone da minha mãe Pega o teu lá, Ricardo Aqui vem o cabinho carregador Eu sabia que esse unboxing ia dar ruim Que os moleques não iam sossegar Aqui é um carregador USB Micro USB normal Telefone da tua mãe É Pega o teu que é maior Que eu quero testar aqui Se vai caber Mas o meu tá todo quebrado Não tem problema Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Aqui um micro USB Tá Deixa eu dar um foco aqui Aí Micro USB E é só o que vem, galera Aqui você liga Aí Esse telefone dele aqui Eu não sei qual é O tamanho da tela Mas tá vendo? Dá E sobra ainda Tira a mão por favor, filho Deixa eu terminar aqui Tá difícil Mas aqui, ó Ele não tem tanta folga Tá vendo? Esse aqui já é o limite máximo dele quase Então é ligar Testar Entregar na mão do meu moleque Daqui a pouco vão acabar de vez com o vídeo aqui Tá? Tem os botões aqui Configurações Select, Start Maneiro Tem uma pegadinha boa Ele hoje Tá custando aí 51 reais e 63 centavos Tá? Ele tem uma bateria Deixa eu ver aqui De 350 miliampere hora É 350 miliampere hora Eu não sei Não tenho ideia de quanto tempo vai durar isso Jogando Mas depois a gente tenta fazer um review aí Aqui a parte de trás Com a etiqueta dele Entrada de 5 volts e 1 ampere No carregamento Que fica aqui Aqui embaixo Aquele é o carregador? Isso Aquele é o carregador Tá bom, galera Vamos terminar aqui Que tá difícil Obrigado a todos aí Um abraço E até a próxima Valeu